Temulador Meme, tu acha uma coisinha dessa que ninguém lembrava. Capitão América. Vem! Vem! Avengers Assemble! Deixe para mim! O personagem é pequeno, mas é rápido. Olha a pedra! Vem! 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 É difícil? Não! Eu não posso ganhar! América! Estou... Ok, vai! Vai, Lama! O jogo é rápido, mas... É uma pedra! Muito obrigado! Deve ser bom para dois, hein? Não! 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 Ah, tá. Tem poderzinho no alto pelo menos. Você tem um escape! Você será o que vai escapar! Não! 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 Eu fiquei louco, hein! Deve ter colocado mais... Pessoal! É! Que aqui nela? Avengers Assembleia! É! 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 Tem que ver! É! Tem que ver! Tem que ver! Ou o melhor! Tem que ver! É que ver! Tem que ver! Ok, go! E? Não é nervoso? Não é nervoso? Não é nervoso? Não é nervoso? Come by, come by! Tchau! Agora é melhor do que muito aclaro em! Ih! Tô pulando bola aí, filho! É isso mesmo! Ah, é meu filho! Ah, é meu filho! Não! Vai ter especial! Cabeção! Ei! Obrigado, Huxoma! Tchau! Você veio aqui para morrer! Tchau! 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 Começou a ficar complicadinho, hein? Não! Eu não consigo encontrar! América! Ok, vai! Você é ruim! América! Ok, vai! E... na boa! O escudo funciona bem! Ah, tem defesa! Segura a botão! Tchau! 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 R$ Vai ser qualquer PC, hein? O que é isso? America, speed on me jo- Ok, go! See my power! Go! O que é isso? Não! 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 Eu não posso me sentir! América! Me sentir! Ok! Morre aí filho! Não! Você não pode me matar! Você não pode me matar! Ahahahah! Não! 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 E aí Ah, esses robôs ver, olha. Ah, isso é melhor. Frague, já acabou e o cara tá vivo. Ah, isso é melhor. 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 Ó, roda até o dolaute. Ajuda você! America! Ajuda sua ajuda! Ok! Vamos! Bom dia! E o vento pode pisar ali! Você não pode passar! Você não pode passar! Você não pode passar! Você não pode passar! A gente quer chegar com alguma coisa e abrir o jogo! Iniciando de novo! Certo! Certo! Não se preocupe! Não, não! 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 Eeeeee, é boa ideia! O que é isso? 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 O que é isso?